Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br e ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá, a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. E o áudio de hoje é motivado pela imagem acima em que a gente elenca os prós e os contras de Treinar Força. Dentre os prós, a gente tem aumento no metabolismo, melhora na postura, mais massa muscular, melhora de marcadores de saúde, como HDL e sensibilidade à insulina, e ficar muito bonito em roupas de banho ou sem roupas. E nos contras, a gente tem basicamente nada. A gente postou essa imagem lá no nosso Instagram. Segue a gente lá em arroba senhortanquinho, se você ainda não faz isso. Mas o que foi legal foi justamente um dos comentários que a gente recebeu. A Keila RRS comentou que, de fato, ainda não é fã da musculação. Mas a vida dela melhorou mais ainda com a musculação. Que ela faz cardio desde sempre. Ela sempre fez exercícios cardiovasculares. Mas a musculação tem só uns 9 meses. E é nítida a sensação de estar bem consigo mesma. Achei muito legal essa reflexão dela. Porque acredito que ela evidencia duas coisas. A primeira coisa é o fato de que ela não é fã mesmo da musculação. Que não tem problema nenhum ela não ser fã. Porém, mesmo não gostando de fazer, ela ainda assim faz e percebe a sensação de estar bem com ela mesma. Isso me deixou pensando justamente no fato de que a Keila está certíssima. Ela não está negando a realidade, o fato de que ela ainda não é fã. Mas também não está negando a realidade do outro lado. Ela está se observando e percebe a sensação nítida de estar bem com ela mesma. Então, o importante na questão de treinar força não é necessariamente você amar isso. Você não precisa se tornar um fisiculturista, um bodybuilder, um powerlifter, um crossfitter. Nem nenhuma dessas palavras aí complexas. O método da vida não precisa ser levantar cada vez mais peso. Mas você precisa treinar força sim. Porque o importante não é amar o treino na musculação. Não precisa treinar horrores, né? Todos os dias nem nada assim. Mas é importante você fazer. Então, você não tem que amar. Você tem que fazer. Para você poder colher os benefícios aí dessa prática. É igual eu falei num outro áudio sobre a questão de que, muitas vezes, fazer o treino de força é como escovar os dentes. Você não tem que amar. E é melhor. Se você não odiar, mais você tem que fazer. E não pensar muito nisso. Então, essa era a reflexão de hoje. Ela é bem simples, direta e rápida, né? Vamos direto ao ponto. E se você não ama treinar força, não tem problema nenhum. Vale a pena fazer. Mas nem só de treino de força e sacrifício vivemos a vida, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para essa postagem no Instagram. Para você comentar lá. Se você já treina força, se você gosta, se você não gosta. Se você observa algum outro pró ou contra. A gente continua conversando por lá. E também vou deixar aqui embaixo o link para uma coisa que, essa sim, eu acho que você vai amar. Que é a nossa torta holandesa low carb. A gente publicou essa receita que já tinha saído no YouTube lá no site agora. Com nossas considerações, observações e a receitinha por escrito. Então, eu vou deixar esses dois links aqui embaixo. Eu espero que você tenha um ótimo treino e depois dele tenha uma excelente refeição com uma torta holandesa de sobremesa, tá bem? A gente segue juntos. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas. São centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Guia Dieta Cetogênica.